Música Usei a tribuna nessa manhã para discorrer sobre o grande volume de pessoas dentro do terminal urbano pessoal esperando até uma hora para embarcar dentro do terminal, nos pontos de ônibus e a reclamação ela está sendo muito grande, pessoal mandando mensagem no meu celular ligando, indo até meu gabinete, reclamando da empresa urbana nos pontos de ônibus, cidade afora, o pessoal esperando mais de hora então eu subi a tribuna para defender os mais de 90 mil usuários uma das minhas bandeiras é defender os menos favorecidos e eu te represento, pode contar comigo e não vou parar, no dia de amanhã eu já contactei um canal de TV vamos lá no terminal urbano, vou convocar também, vou convidar vou convidar o presidente da agência reguladora, o Robson Torres, para estar comigo lá e nós vamos fazer lá uma cobertura, uma reportagem vamos fiscalizar, eu estou do seu lado, trabalhador, conte comigo nós vamos brigar aqui até essa empresa urbana fazer os investimentos comprar ônibus novos e deixar de fazer o que está fazendo com o usuário então era essa a minha fala, obrigado, Deus abençoa, tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí